É um oferecimento Ovo XC40 com City Safety, pela segurança de todos Conversar com o Zé Maria Trindade Zé, você acha que o Ernesto vai perder mesmo o cargo? Ah, eu acho que a pressão é muito grande e é possível sim Já há sinais claros ali de que o Palácio já estaria conversando E não é abandonando o Ernesto O Ernesto não existe como força política Ele representa linhas ali ideológicas do governo para a área ideológica Pode falar, parece uma fala gasta, mas é o seguinte De aquela história, jabuti não sobe em árvores Se você vê um jabuti numa árvore ou foi enchente, é um monte de gente Hoje o Augusto Nunes, gente, por que será que o Centrão está preocupado com relações exteriores? Lá não tem verba para prefeito, não tem nomeações de cargos nos estados, não tem nada disso Será porque é um jabuti? Olha, o Centrão está fazendo um teste no governo do presidente Jair Bolsonaro Se demitir Ernesto Araújo, aí é a linha de entrada para o governo no sentido de que nós poderemos ir além Próxima vítima, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Essa ideia do Centrão apareceu forte aqui com a volta dos presidentes da Câmara e Senado de São Paulo Eles se reuniram com empresários que reclamaram Mas não é a história de pandemia, de vacinas, não É sobre a exportação de produtos brasileiros Eles estão dizendo que o ministro Ernesto não criou novas frentes de venda de produtos Mas também não criou novas frentes e até atrapalha a exportação de produtos brasileiros Olha, o Olavo de Carvalho, um amigo do Adriles, diz o seguinte Do Joel, Zé Ele é muito próximo do Joel, é Chegar à presidência Ele diz o seguinte, é muito claro Chegar à presidência da República não significa tomar o poder Mas é o caminho E o caminho para se chegar ao poder é através de pontos chaves Relações Exteriores, Ministério da Educação E enfim, o lado pensante do governo Então, talvez esteja aí a ideia Primeiro, facilitar a exportação de produtos brasileiros E depois, minar esta fonte ideológica do governo Vou contar aqui Uma vez eu disse a um amigo meu aqui, amigo pessoal Olha, a gente tinha acabado de entrevistar o ministro Ernesto Araújo Eu disse, olha, entrevisteu o seu chefe Ele é do Itamaraty Aí ele, ironicamente, me disse Ah, você falou com o deputado Eduardo Bolsonaro Para você ter uma ideia de onde vem a força de Ernesto Araújo Muito bem, Zé Joel, deixa eu te perguntar Se você tivesse que escolher entre o indicado do Centrão E um do Olavo de Carvalho Com qual você fica? Olha, ninguém morre de amores pelo Centrão Mas pior do que o Olavo é quase impossível O governo tem várias alas Ele é composto de várias forças Que estão ali lado a lado e estão disputando muitas vezes o poder Tem os militares que cresceram recentemente Você tem o dos economistas liberais Essa deu uma boa esvaziada mais recentemente Tinha o pessoal, enfim, da Lava Jato Mas isso aí também já saíram basicamente E tem os olavistas Os olavistas são com facilidade A pior área do governo A pior ala do governo Por quê? Porque eles não entregam nada São sumamente incompetentes Não fazem o trabalho que tinham que fazer E vivem de criar intrigas E brigas E discussões que não levam absolutamente lugar nenhum Em geral na imprensa Veja o caso desse Felipe Martins Se a gente discute ele Acho que ele foi discutido duas vezes no governo Quando que ele surgiu? Que ele fez alguma grande entrega? Conseguiu alguma coisa? Fez nada Estava lá em Israel Na comitiva do tal do Esprey Não sei o quê Mas algo concreto? Não tem O que que ele tem? Discussões acerca de símbolos De extrema direita De grupinhos de internet É uma pequenez É uma perda de tempo Isso tem que ser varrido De qualquer governo Que se pretenda minimamente sério Eu espero que o Centrão Não consiga nomeações Em alguns pontos-chave do governo Eu espero que, por exemplo, o Paulo Guedes Consiga continuar lá Eu tenho muitas críticas ao Paulo Guedes Mas sei que ele é melhor Do que qualquer nome aí Da velha política Que possa vir Para querer substituí-lo Mas em outras áreas Com essas relações exteriores Não tem como ser pior, gente É alguém totalmente nulo É alguém que O Brasil se transformou um párea Na gestão do Ernesto Araújo Em parte por causa dele Dos discursos malucos dele Um dos discursos ele até quis Ele até disse Não, vamos ser páreas sim É lindo Para a gente ser páreas Porque a gente está lutando aqui Pela causa do olavismo espiritual No mundo É de um ridículo Foi uma política exterior Que dependia de um ponto apenas Eles tinham incomodado O Trump vai se reeleger E o Trump vai garantir Que a gente continue Em alguma posição privilegiada Do mundo Porque somos próximos dele Bom O grande ponto Da nossa política externa Rodou Acabou O Trump teve uma derrota Fragorosa Foi tirado da presidência Por uma grande margem Então ficamos absolutamente A deriva No Oceano Internacional E não tem mais A menor justificativa Para continuar com esse Ernesto Araújo Que ele saia Espero que consigam Um nome minimamente qualificado Eu vi, por exemplo Se aventado o nome De Fernando Collor de Mello É um sonho Para o nosso país Olha Ídolo de Joel Aliás Uma das melhores Deixa o Joel falar Peraí Conclui É um sonho Para qualquer país Óbvio que não Mas que é melhor Do que Ernesto Araújo O chanceler Que não sabe formar Uma frase direito Gagueja o tempo inteiro Repete um discurso Alucinado De extrema direita E se aliou Com o que é de pior No mundo Não tenho dúvida Olha A entrevista que o Collor Deu aqui no Morning Show No ano passado Lembra? Foi bom, né? Foi uma das melhores Foi uma boa entrevista E a pergunta do Joel Histórica Para o Collor Histórica Lembra seu ídolo Collor, qual o seu ídolo? Você lembra essa pergunta do Joel? Uma das melhores perguntas Já feitas aqui Qual é o seu ídolo? Ele fez uma cara, né? Tipo assim Qual é o seu ídolo? Eu não tenho ídolo Heróis Agora vamos falar do ídolo Heróis O ídolo de Lembra a resposta dele? O Collor Foi a Margaret Thatcher Foi a Margaret Thatcher Margaret Thatcher Tá vendo? Ele já tava mirando no internacional Todo o Brasil queria saber Quem era o ídolo de Collor Já era uma coisa Pra conectar ali Eu vou responder a pergunta Do Collor Ele deve ter detestado Essa pergunta Porque não tinha Espelho próximo Pra ele mostrar Mas então O Joel Pinheiro Sugere Fernando Collor Fernando Collor de Mello Não, ele falou que estão falando Não que ele sugere Falou aqui no Morning Show Que é melhor Collor Do que o indicado Do Olavo Assume Você falou isso Prefere o Centrão Prefere o Collor Não, não é É preferência É isso que você falou Collor é melhor que Ernesto Então 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 você é melhor Pergunta melhor que o Ernesto Segundo o Joel Muito bem Agora vamos falar de paixões Aqui no Morning Show Falamos aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca Em relação a Fernando Collor de Mello Aquela pergunta apaixonada Que ele fez Agora vamos falar com quem é apaixonado Pelo Olavo de Carvalho Eu não estou apaixonado por ninguém É sim É sim Não me vem com essa história não Você acha que nós vamos aliviar para você? Não vamos não Eu quero saber o seguinte Defenda o seu professor Por favor O meu professor primeiro Ele não faz parte do governo Ele tem alunos e eventuais discípulos E pessoas que se inspiram em algum tipo de obra dele Agora a tese ressentida do Joel É absolutamente inexplicável Porque na prática O que faz o ministro das relações interiores? Se constrói pontes entre outros países Do que exatamente ele está sendo acusado? Peraí Joel Hoje é você que está interrompendo Do que exatamente ele está sendo atacado? Por que ele está sendo criticado? Por rigorosamente nada Poderia ter adquirido mais vacinas Existe escassez de vacinas na Suíça Em países da União Europeia No próprio Canadá Que tem duas vezes o número de vacinas para a sua população Ele fez o trabalho Eventualmente a própria China já está mandando insumos E vacinas e seringas para a gente Ou seja, a Índia também parece que tem um atraso Ou seja, pragmaticamente Não há nenhum tipo de crítica específica Feita de maneira objetiva ao Ernesto É o Centrão Querendo fazer um tipo de chantagem ao governo E querendo abarcar nacos de poder ao governo Entendeu? E o que que... Ele fez algum tipo de crítica acerba à China? Não Ele fez algum tipo de crítica acerba ao próprio governo Biden Com quem ele está sentando e conversando agora Conversou com o próprio ministro eventual do meio ambiente lá O secretário para assuntos ambientais Que é o John Kerry Ambos chegaram a um consenso A possibilidade de diálogo A possibilidade de fazer algum tipo de aproximação entre os países Para um objetivo comum Sim, o Ernesto Araújo tinha uma afinidade ideológica com o governo Trump Que foi, que não foi reeleito E agora ele se aproxima de maneira diplomática do governo Biden também Ou seja, não há nenhum tipo de crítica palpável à atuação do ministro A não ser o central querendo mostrar suas garras Retirar o ministro Araújo Depois, eventualmente, retirar o ministro do meio ambiente Para cercar o governo Para tirar aquilo que se chama ala ideológica do governo Que é uma bobagem Nenhuma dessas pessoas faz da ideologia um ponto de vista negativo Quem fazia da ideologia um ponto de vista negativo Era o governo petista Que se aliava Em vez de alicerçar a diplomacia com valores atávicos historicamente Como democracia e liberdade Se alinhar com os Estados Unidos Foi o governo do PT, de Lula, de Dilma Que eventualmente se alinhou a países como Venezuela Como Cuba Como financiou portos em Angola Ou seja, isso sim é uma relação ideopatizada Diplomática desastrosa O único princípio ideológico do Olavo Que norteia seus ministros E que eles não falam exatamente É a possibilidade de um globalismo Chiita De um país como a China Que disseminou e produziu Por sua irresponsabilidade Que prende jornalistas Que por sua irresponsabilidade Jogou o mundo nesse desastre que está hoje E que ninguém fala nada Esse tipo de articulação subliminar ideológica Seria, poderia eventualmente ser boa para o Brasil Para o Brasil não ser vassalo De uma ditadura chinesa Como vários outros países estão Infelizmente o Brasil Joel Pinheiro da Fonseca É vassalo De um tipo de política corporativista Pela necessidade premente De uma reforma política No sistema político O Brasil não é vassalo de ninguém Carcomido pelo atraso De um domínio De deputados Legisladores Do centrão É isso aí Vai lá, Joel O Brasil, Adrílis Não é vassalo de ninguém Embora o Ernesto Araújo Tenha tentado Aí sim Tornar-nos vassalos do Trump E dessa tal Extrema-direita nacionalista mundial Tem texto Tem texto Ernesto Araújo Adrílis Dizendo que o Trump É o enviado de Deus O Deus de Trump Acho que Deus mudou de ideia E tirou o Trump O grande enviado dele Para salvar o ocidente ali O Ernesto Araújo Anos atrás Estava fazendo discurso Pro Dilma Um cara super oportunista E outra Ele esteve aqui conosco Um tempo atrás Lembra? E eu perguntei para ele Especificamente Ernesto Araújo Você estava? Ah é, você não estava Ernesto Araújo Mas eu perguntei para ele Ernesto Araújo Você estava naquele dia Que o pessoal começou a gritar Mito Mito Em volta do Bolsonaro Ele é uma coisa ridícula Homens adultos De 50 anos Se comportando como Pré-adolescentes de 12 Com o Justin Bieber ali Mas enfim Perguntei Você não acha meio negativo Isso para o Brasil E tudo? Ele não Para mim é importantíssimo Que o Bolsonaro Seja visto como um mito Ele não quer que o Bolsonaro Seja visto como um presidente republicano Ele quer o grau de devoção Fanática Babona Que ele próprio demonstrou ali Isso é uma vergonha Isso rebaixa o Brasil Ele conseguiu Tentou Tornar o Brasil Um vassalo do Trump Falhou fragorosamente Na sua tentativa Piorou as relações do Brasil Com todo o resto do mundo Seja a China Seja a União Europeia Seja Estados Unidos Agora sob o Biden Seja a Argentina Todo o mundo Está com relações Pioradas com o Brasil Não fez absolutamente nada Colocou em risco O nosso acordo Com a União Europeia Colocou em risco A nossa entrada na OCDE Enfim O fracasso está aí O fracasso está dado Eu espero que o governo Bolsonaro Pelo menos nesse ponto Consiga fazer o certo Que é tirar esse ministro Assim como já tirou Outros ruins Assim como tirou O Weintraub Era outro olavista Tirou Felizmente Botou um nulo no lugar Pelo menos não é tão nocivo E tão destruidor Para fechar, Adri Joel O nível da sua crítica É muito infantil Ah, porque eventualmente O Araújo Chamou de criança Fez uma figura sacrosanta Fez uma personificação Sacrosanta do presidente O populismo A mitificação de um líder Que eu também reputo Meio infantil É talvez e eventualmente Necessário Para a identificação De um povo E para a sustentação De apoio popular A um presidente da república Isso não é exatamente Uma crítica É simplesmente Uma constatação A questão de uma ditadura Eventual globalista De um tipo de comportamento Mentiroso A gente falou sobre François Hollande Que fala que o Lula É inocente Que há devastação Na Amazônia Que o Brasil Perdeu a democracia É esse o princípio Da crítica ao globalismo Que um olavista Eventual como o Ernesto Araújo Faz Mas mesmo assim Ele não faz isso diretamente Ele faz isso Diplomaticamente Agora Se você quiser Que a gente seja Vassalo Mais uma vez De uma ditadura chinesa De um tipo de progressismo Mentiroso Que diz Que Lula é inocente Que a Amazônia Está sendo devastada Virando savana E outra coisa do tipo Então você escolha Realmente Alguém do centrão Alguém que não tem A menor noção intelectual De sofisticação Que simplesmente Presta vassalagem A Arthur Lira E outros deputados Fisiologistas Então Boa sorte